E olha só, o Novo Tec Expresso está com inscrições abertas para diversos cursos aqui no estado de São Paulo. Eu vou chamar a Priscila novamente para falar quem é que pode se inscrever nesses cursos, Pri. Vamos lá. Pessoas da sua idade, Jéssica, jovens, jovens, a partir de 14 até 24 anos. Para essas pessoas, tem algumas condições para poder fazer as inscrições aí do Novo Tec Expresso Contraturno. Além dessa faixa etária de idade, tem que morar no estado de São Paulo, em qualquer cidade, desde que seja em São Paulo. E também ter completado o ensino fundamental. Essa é primordial. Obedecendo esses três critérios, pronto, a gente já passa para a próxima etapa, que o que é? Correr para não perder o prazo das inscrições que terminam já na próxima segunda-feira, dia 13. Então, já adianta aí o site www.novotec.sp.gov.br. O que esse candidato vai encontrar lá? Primeiro, os cursos. São cursos profissionalizantes e com direito a certificado. São cursos que, para pessoas como você, Jéssica, que são jovens, são temas que realmente interessam. Como, por exemplo, marketing digital, como criar sites, jogos, especialidades em atendimento, entre uma série de todas. Porque, no total, são 31 opções de cursos. Além disso, tem também uma bolsa auxílio. Como é que funciona essa bolsa auxílio? No total, é de R$ 600,00, divididos em parcelas de R$ 150,00, a partir da duração desses cursos. O Novotec, ele divide por semestre essa disponibilização de cursos. Então, ele pode variar aí de três a quatro meses. E por que ele é interessante? Porque ele é contraturno. Portanto, para aquele candidato ou candidata que estiver cursando uma aula na escola, o curso só vai ser feito fora do horário da escola. Ah, mas eu já concluí. Se joga. Se você tem a idade que está pré-determinada, mergulha, vai fundo, faz as inscrições para você galgar aí uma vaga, para criar oportunidade e para você ser um profissional de sucesso. Então, fica de olho, porque segunda-feira encerra as inscrições. O site está aí para você e boa sorte. Jéssica? Vocês viram que ela insistiu em dizer que eu faço parte dessa faixa etária, que eu sou jovem. Eu adoraria fazer parte para poder participar desse curso. Só que não, minha gente. Eu já passei dos 24 anos. Ó, Priscila, há muito tempo. A casa dos 30 está assim, ó, toque, toque, toque. É esse ano, não tem como fugir. Mas... Eu já passei. Exatamente. Mas fica a dica, já que a gente não pode aproveitar por conta da idade, aproveita você que é jovem dos 14, então aos 24 anos e corre e participa. Obrigada, Pri, bom trabalho.